Olá, eu sou a Ângela Regina, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC. E hoje vamos pintar um boneco de neve. Vamos começar essa aula de hoje. Vamos utilizar os seguintes materiais. Uma madeira de ocateques para passar a cola permanente. Essa cola permanente. Coloca algumas gotinhas de cola na madeira. Despejando assim, coloca algumas gotinhas. Pode despejar assim porque vai sair bem pouquinho. E espalha essa cola com um cartão. Um cartão que já não vai mais utilizar, espalha toda a cola. A madeira vai ficar só com a sensação de cola. Deixa bem espalhada. Precisamos do pincel, um prato, um pedacinho de azulejo, né? Para uma latinha com um pouquinho de água para lavar os pincéis e um trapinho, né? E então vamos começar. A madeira tem que deixar aguardar por mais ou menos uns 30 minutos. De 20 a 30 minutos. Ou passa a noite, né? Para você utilizar no outro dia. Eu já tenho a minha aqui, que já está com a cola, né? Então, essa daqui foi só uma demonstração. E então vamos começar. Hoje eu vou pintar um boneco de neve. Está chegando o Natal, né? Fazer um pano bem bonito com o boneco de neve. Vamos começar usando o verde gracial. Para fazer o gracial do gelo, né? Um pouquinho a tinta. Esse é o pincel de número 14. Um pincel bem macio. Pincel de número 14. Um pouquinho a tinta na tampa, que fica mais fácil para trabalhar. E aí E aí Tchau, tchau. Um pouquinho de gracial no carinha, no corpinho. Aqui na mãozinha dele. Tchau. 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 Um pincel pequeno, um pouquinho a tinta. Só assim, duas. O laranja, fazer o narizinho. Tchau. Tchau. Uma estrela bem na barriga. Vamos fazer essa estrela de azul. Tchau. 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 Com a tinta branca, vamos fazer o boneco de neve. Com a tinta branca, vamos fazer o boneco de neve. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. Tinta um lado só do pincel e faz o contorno. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL